Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no canal e nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode definir, organizar e acompanhar todas as suas metas dentro da plataforma do Notion. E para isso eu vou compartilhar minha tela com você e te mostrar o passo a passo com cada detalhe de como que eu aplico isso no meu dia a dia e eu vou te mostrar o quanto que é simples você adaptar isso à sua realidade e aplicar tudo que eu ensinar para você nesse vídeo de uma forma muito natural na sua rotina. Se você não assistiu ainda os outros vídeos que eu já produzi sobre o Notion aqui no canal, eu vou deixar uma playlist aqui em cima. Se você se interessar você acessa depois e vou deixar o link da playlist aqui na descrição também se você quiser. E antes de eu compartilhar minha tela com você, eu só queria te pedir para deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal para você me mostrar que esse tipo de conteúdo faz sentido aqui no canal e bora para a prática agora que eu já vou compartilhar o passo a passo com você agora. Beleza, minha tela do Notion já está compartilhada aí com você. Se você quer entender como que eu cheguei nesse modelo de organização com essas subdivisões, com esses desenhos, eu mostrei tudo isso no primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre o Notion. Eu vou deixar a playlist completa com todos os vídeos que eu gravei sobre o Notion aqui em cima para você conferir depois caso você queira. Mas já indo direto ao ponto aqui, é uma coisa que é importante relembrar para você que a gente tem a subdivisão em duas categorias principais, que está aqui do seu lado esquerdo na plataforma. A primeira delas é a vida pessoal e a segunda categoria é a vida profissional. Em cada uma delas, se você clicar nessa setinha aqui logo do lado esquerdo, você tem subdivisões em cada uma das categorias principais. Em vida pessoal, você tem cinco subdivisões, que são todas essas que estão aparecendo aqui na tela. Em vida profissional, a gente tem três subdivisões, que são essas que estão aparecendo aí também. O vídeo de hoje vai mostrar para você, eu quero mostrar aqui para você como que eu faço as minhas metas anuais aqui dentro do Notion. De uma forma muito simples e didática também que eu uso no meu dia a dia. Então, você vai vir aqui em vida pessoal, se você estiver organizando igual eu, recomendo muito que você pegue o seu computador, pegue o seu tablet ou o seu celular, estiver disponível, para a gente fazer junto aqui e você entender o passo a passo. Mas vindo aqui em vida pessoal, você vem aqui no terceiro tópico, que é metas anuais. Então você vai clicar em metas anuais e a gente vai fazer junto aqui. A primeira coisa que eu tenho que relembrar para você sempre é que você pode mudar esse título aqui. Então você pode colocar metas 2021, metas 2022, 2023, do jeito que você quiser. Eu vou colocar metas anuais para deixar mais geral, para você adaptar isso depois da sua realidade. Outra coisa também que você pode fazer é trocar o ícone aqui. Então você clica em cima do desenho e escolhe qualquer outra coisa que você queira aqui. Eu vou deixar esse alvo, porque tem a ver com metas e fica mais intuitivo. Outra coisa que você pode fazer é adicionar uma capa. Então você vem em add cover e vai aparecer um desenho aqui atrás e você pode mudar para qualquer imagem que você queira. Eu vou clicar em remove, porque eu gosto mais dessa pegada minimalista e vou deixar esse mesmo padrão dos outros vídeos também. Mas já vamos para a prática aqui direto. A primeira coisa que você tem que fazer em metas anuais é você dividir as suas metas em seis áreas principais. E quais áreas são essas? É o seguinte, você vai vir aqui e digitar área financeira. É a primeira área. Área física. Área espiritual. Área mental. Filantrópica. Perfeito. E a última delas é a área familiar. Perfeito. Então você já fez essa divisão em seis áreas principais. Então você vai ter as suas metas financeiras, suas metas relacionadas ao seu corpo físico, literalmente. Áreas espirituais. Enfim, eu vou explicar cada uma delas daqui a pouco. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e anotar. Literalmente digitar cada uma dessas áreas. E aí o Notion está entendendo isso aqui como texto. Só que a gente não quer que isso aqui seja um texto. A gente quer que isso aqui seja uma página. Então aí o que você tem que fazer? Muito simples. Não tem nada de complexo. Se você vem aqui do lado esquerdo, nessas bolinhas aqui, você vai clicar nelas, vai vir em Turn Into e vai colocar Page. A mesma coisa para todas as outras. Então Turn Into Page vai vir aqui. Turn Into Page também. A mesma coisa para literalmente todas. O que você está fazendo aqui? O que é isso que a gente está fazendo? A gente está transformando um texto qualquer em uma página. Então se você clicar aqui em Área Financeira, você vai para outra página, está vendo? Ele já foi para outra área completamente diferente. Então você vai transformar em páginas. Você pode colocar o desenho que você quiser aqui do lado esquerdo. Então você vem em Change Icon e coloca alguma coisa relacionada a dinheiro. Aqui porque tem a ver com finanças. Então, isso é algum desenho que remeta à área física. Vamos colocar esse braço aqui. Perfeito. A área espiritual. Você pode colocar uma vela aqui, por exemplo. Só de exemplo para você. Mental. Você pode colocar Brain. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Perfeito. Filantrópica. Então, isso aqui. E a área familiar. Você coloca um desenho relacionado a isso também. Vou pegar um desenho aleatório aqui só para exemplificar para você. Mas então, a primeira coisa que você fez foi transformar aqueles textos em páginas também. E aí você vai ficar com isso aqui, com essa tela no seu computador. Então, só relembrando, a gente vai vir aqui do lado esquerdo em Vida Pessoal. Vida Pessoal. Seu Notion está aqui. Como você vai definir suas metas? Você vai vir em Metas Anuais, clicar nelas. E você vai dividir em seis categorias principais, que são essas que estão aparecendo aí na sua tela. E aí, o ponto agora é que você vai entrar em cada uma dessas páginas. Então, clicar aqui, por exemplo. Clicar aqui. E você vai fazer o passo a passo que eu vou te mostrar agora. Que é literalmente a prática de como você vai definir as suas metas, de fato, aqui dentro do Notion. Que é a parte mais legal e interessante desse processo aqui. A primeira área que a gente vai fazer junto aqui é a área financeira. Então, você clica aqui em cima. E a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui logo abaixo do título, para você digitar qualquer texto. Você vai clicar na barra. Clicou na barra, vai aparecer todas as opções que dá para você fazer aqui dentro da página, no Notion, literalmente. Você vai arrastar lá para baixo. E você vai clicar em Table. Achou Table, clicou. Vai aparecer essa estrutura aqui. Eu vou fazer aqui na área financeira, mas é exatamente a mesma coisa para as outras áreas. Então, eu vou acelerar um pouco o vídeo daqui para frente, depois que a gente fizer junto essa aqui, para você ir entendendo como você pode fazer a mesma coisa na área física, na área mental. Mas eu vou fazer a área financeira para você entender a lógica. Então, você vai colocar um título principal aqui. Se você quiser. Se você não quiser colocar nada, não precisa colocar. Eu vou colocar finanças só de exemplo aqui. Você vai clicar em Name. Clicou em Name. Ao invés disso, você vai colocar Descrição da Meta. Descrição da Meta, perfeito. Você vai clicar aqui na segunda coluna, em cima de Tags. Clicou. Você vai mudar aqui para Atual. Vai digitar Atual. Vai vir aqui em Multi Select. E vai colocar Number. Ou seja, você está falando para o Notion que essa coluna vai ser números, não vai ser texto. Vai ser algum número que você vai colocar aqui. Você vai vir aqui nesse Mais. Clicou no Mais. E vai digitar Meta Anual. Perfeito. Aqui você vai colocar Number. A mesma coisa. E pronto. Agora, qual que é o seu objetivo? Depois que você já colocou a tabela aqui. Escreveu tudo isso que eu falei aqui para você. Você vai criar a sua meta propriamente dita. Então, é muito importante relembrar. Não vou aprofundar muito nesse ponto aqui, porque eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Mas a sua meta que você vai criar, ela tem que respeitar cinco aspectos principais. Que é a metodologia Smart, que muita gente usa, né? Para você realmente fazer uma meta que você consiga alcançar. Uma meta que faça sentido. Uma meta que você realmente possa mensurar ela. Então, os cinco pontos da metodologia Smart, quando você for criar uma meta, sempre tem que passar por esses cinco pontos. O primeiro deles. A sua meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser realista e tem que ser temporal. Então, tem que envolver número, tem que envolver tempo, período, para você saber aquilo que você está fazendo. Eu vou colocar uma meta de exemplo aqui para você e vou colocar uma meta também de exemplo em cada uma das outras áreas. Mas aqui em área financeira, você pode colocar como meta, por exemplo, investir financeiro. R$1.000 até o dia 31 do 12. Perfeito, isso é uma meta. Está envolvendo período, então até dia 31 do 12, está envolvendo número, quanto que você quer investir e você vai colocando todos esses aspectos dentro da sua meta para você acompanhar isso ao longo do tempo. Que é justamente o intuito dessas duas outras colunas. Então, a sua meta anual, você coloca aqui a sua meta, investir R$1.000 até o dia 31 do 12. Qual que é a sua meta anual de investimento? R$1.000. Então, você vem aqui e coloca R$1.000. Aqui na coluna do meio é um acompanhamento. Ao longo do ano, você vai vir aqui e preencher como que está o andamento. Minha meta, meu objetivo principal é investir R$1.000. Vamos supor que você está em agosto, por exemplo. Em agosto, você investiu R$600. Então, você vai vir aqui e colocar R$600. Ah, o tempo está passando. Você vê aqui dentro do Notion em novembro, por exemplo. Ah, em novembro está quase no final do ano, está quase chegando no dia que eu propus. E eu já investi R$900. Então, você vai vir e colocar R$900. O objetivo é que no final do ano você chegue aqui e coloque R$1.000 de R$1.000, né? Para você saber onde você quer chegar. Essa aqui foi a área financeira. Para não demorar muito aqui no vídeo e ficar pegando muito do seu tempo, eu vou fazer essa estrutura de novo para cada uma das outras áreas e vou fazer junto com você um exemplo de meta também para você ter em mente mais ou menos como você pode fazer isso na prática também. Então, eu peguei a área financeira para servir de exemplo para você. Mas a lógica é exatamente a mesma para todas as outras áreas. Eu já fiz aqui para não ficar perdendo muito do seu tempo aqui. Mas lembrando, você sempre faz a tabela daquele jeito que eu expliquei. E aí eu vou te mostrar aqui nas outras áreas também que é exatamente a mesma coisa. Então, a área física. Você clica aqui, vai ter a tabela. Eu coloquei uma meta aqui de exemplo para você ver mais ou menos como você pode estruturar isso. Mas, ó, fazer pelo menos 10 minutos de exercício físico em 200 dias nesse ano. Então, você colocou essa meta relacionada ao seu corpo físico, literalmente. Aí você vai vir aqui na terceira coluna, né? Qual que é a minha meta no ano? Qual que é o meu objetivo principal no ano? 200 dias. Então, ó, você vem aqui e coloca 200. E o seu objetivo aqui nessa coluna do meio é ir atualizando, né? Ao longo do tempo. Não precisa ter aquela neura de ficar aqui preenchendo todos os dias. Uma vez a cada dois meses, você vem aqui e preenche. Vem atualizando as suas metas para você saber se você está chegando perto do seu objetivo ou não. A mesma coisa para as outras áreas. Então, ó, área física ok. Área espiritual, a mesma coisa. Então, ó, meditar em 100 dias diferentes até o dia 31 do 12. Você fez uma meta, seu objetivo é vir aqui e ir atualizando nessa coluna aqui do meio. Área mental, exatamente a mesma coisa, né? Relacionada a livros, a desenvolvimento, como você pode trabalhar melhor o seu conhecimento no dia a dia. Então, ó, eu quero ler até o dia 31 do 12, duas mil páginas de livros de desenvolvimento humano. É um exemplo aqui para você. Você pode adotar alguma coisa parecida com isso. Para você pegar isso aqui como base. Aí você vai lá na terceira coluna, coloca qual que é o seu objetivo no final do ano, né? Que é ler duas mil páginas. E você vai atualizando isso aqui ao longo do tempo. Então, acabou um livro de 400 páginas, você vem aqui e coloca 400. Você, ah, li um livro de 400 páginas e li outro livro de 350. Então, você vem aqui e coloca a soma desse número. O objetivo no final do ano é você chegar em duas mil páginas lidas. A outra área aqui, filantrópico e familiar, é exatamente a mesma coisa. Então, você clica aqui. Então, o que você quer fazer de filantropia no seu ano? Ah, eu quero doar seis livros até a metade do ano. Então, você vai vir aqui e doar seis livros até 31 do 7. E aí você vem aqui na terceira coluna, é exatamente a mesma coisa. E vai atualizando a coluna do meio ao longo do tempo. E a última área de metas é a área familiar. Você pode colocar aqui, se você morar fora, por exemplo, ou estiver morando longe dos seus pais, você coloca aqui. Ah, a minha meta relacionada à minha família é visitar meus pais pelo menos uma vez a cada mês durante o ano, durante 2022, durante 2023, que seja. Mas isso aqui é uma meta relacionada à sua área familiar. Então, deixa isso muito claro no seu modelo de organização, que é muito simples. Você vem aqui em vida pessoal, vem aqui em metas anuais e vai separando em cada uma dessas metas, em cada uma dessas áreas aqui também, para você ir seguindo ao longo do tempo. Então, a área financeira, você coloca as suas metas, a área física também é a mesma coisa. Em cada uma delas, você vai colocar mais de uma meta, obviamente. Eu só coloquei uma de exemplo aqui, mas o seu objetivo é colocar várias metas respeitando aqueles cinco critérios da metodologia SMART para você realmente saber se você está atingindo, se está no caminho certo ou não. Mas é bem simples, bem intuitivo e essa forma de organizar pode muito bem facilitar a sua vida, facilitar a sua organização. Quando você chega lá no final do ano, você visita o seu Notion aqui, de uma forma muito simples, do jeito que eu mostrei aqui, e ver se você realmente cumpriu aqueles objetivos, servir também como direcionamento para você no seu dia a dia. Então, você tem a meta de investir R$1.000 até o final do ano, igual eu dei o exemplo aqui. O que eu tenho que fazer no dia de hoje para eu chegar nessa meta lá no final do ano? Então, é um exemplo, mas eu tenho que poupar R$5 por dia para chegar nessa meta? Será que é isso? É você fazer essas contas, você trazer esse objetivo que está lá no final para o hoje. O que eu posso fazer hoje para chegar nesses objetivos, nessas metas que eu estabeleci para o meu ano? Tudo isso você pode enxergar através desse modelo de organização que eu mostrei aqui para você agora. Tem duas coisas que eu queria falar com você. A primeira delas é que se você chegou até aqui, é provável que esse assunto te interessa de alguma forma. Então, coloca ele em prática. Já pega o seu computador, o seu celular, o seu tablet, e aplica tudo isso que eu ensinei para você nesse vídeo, para você ver o quanto que na prática é simples de ser aplicado e o quanto que isso vai mudar a dinâmica do seu dia a dia. Segunda coisa que eu queria falar é que meu objetivo principal nessa sequência de vídeos sobre o Notion é te passar esse conteúdo de uma forma muito simples e didática, descomplicada. E eu queria muito um feedback seu, se você puder. Então, vai lá nos comentários e deixa um feedback positivo, um feedback a desenvolver para eu saber o que eu posso melhorar nessa sequência de vídeos sobre o Notion, o que você quer ver aqui no canal, se está fazendo sentido ou não. Vai lá nos comentários, que vai ser muito importante para mim. Não esquece também de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Já se inscreve no canal para você receber os outros vídeos que eu postar daqui para frente. E eu vou deixar a playlist com todos os vídeos sobre o Notion aqui para você assistir. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!